Salmo 129 Salmo 129 Salmo 129 Salmo 129 Com certeza é escrito por alguém que passa por grave dificuldade e volta-se para o Senhor com o coração confiante na sua intervenção. Esse salmo era cantado pelo povo de Deus nas peregrinações anuais a Jerusalém. Em razão de começar com as palavras, das profundezas eu clamo, ficou identificado em sua tradução latina como Salmo de Profundes. Na primeira parte, o salmista clama em nome próprio pelo socorro do Senhor. Assim, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Logo em seguida, o salmista fala em nome da comunidade, ciente da misericórdia divina, como única fonte de redenção. Observe. Esse versículo é tomado como refrão e o salmista continua confessando que somente o Senhor é a fonte do perdão. Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós estejo. Se levantes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levantes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Na sequência, declara sua esperança em Deus, fiel em sua palavra e certo como amanhecerá. de cada dia. Escute a beleza desses versículos em seu conteúdo e também em sua poesia. O Senhor põe a minha esperança, espera em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Os últimos versículos reforçam a confissão de que só o Senhor é que liberta Israel da culpa. Só Ele é o Redentor. O salmista ora desse modo para concluir o salmo. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Que profundezas podem ser essas de onde clama o salmista? Que abismos são esses no qual o ser humano pode cair? Nós sabemos que existem situações humanas que podem ser comparadas a abismos. Eu penso nesse momento nas pessoas que caem na dependência das drogas. Muitas delas passam por horrores e ficam em condições deploráveis, chegando a atos de violência contra outros. parecem não ter forças próprias para lutar contra o que tomou conta de suas vidas. Todos nós somos pecadores, eu e você. Se o Senhor levar em conta as nossas faltas, quem vai restar, quem vai sobrar? Por isso, nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Vamos juntos, em unidade, em toar o Salmo 129. Se levar diz, encontra nossas faltas, quem haverá, que haverá de subsistir. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a mim. Que haverá, que haverá, que haverá de subsistir. Se levará, que haverá, que haverá de subsistir. Santo Agostinho, ao comentar esse Salmo, diz, também nós devemos sondar o abismo de miséria de onde gritamos por Deus. Este abismo é a nossa condição mortal. Aquele que toma consciência disso, ora, geme, suspira, até ser tirado de lá. O homem pode precipitar-se no abismo, mas não pode sair dele. Aí fica. Se Deus não o liberta, ele permanece sempre no abismo. Mas gritar do fundo do abismo é já elevar-se. O clamor é o princípio da salvação. Os que permanecem no fundo já nem sequer gritam. Nosso Senhor, desperte a nossa voz outrora asfixiada sob o peso dos pecados e o seu clamor chegue até Deus. Vamos orar pelos que estão nos diferentes abismos. Recordemos especialmente dos dependentes químicos e de suas famílias. Que o Senhor manifeste sua misericórdia na vida desses irmãos e os liberte. Que eles encontrem nessa quaresma o caminho da superação. Ele te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.